Música Qual foi o nome do senhor? Plínio Lamperte Plínio Lamperte Plínio Lamperte, né? O senhor mora aqui na guarda há quanto tempo? 34 anos E aqui nesse apartamento? Isso é praticamente, eu não tenho certeza, mas é de 7 a 8 anos Tá, e como que o senhor mora aqui? Qual é a condição do apartamento hoje? Horível Medo de desabar Por quê? Por causa muito, foi muito mal feito Dá pra arrancar areia, reboco, casmão Estar achando tudo, o teto O pilar que sustenta o prédio Tá abrindo embaixo Tá estourando tudo Nada dá pra fixar na parede Eu tenho medo de desabar em cima de nós E não é só esse apartamento, tem vários Mas as pessoas temem Por causa de conversa Mas eu tenho que ver Se tem alguém que faz uma coisa Por mim, não só por mim Por todos os moradores da guarda mirim Eu tenho medo de desabar em cima de nós Eu tenho medo de desabar em cima de nós Eu tenho medo de desabar em cima de nós